A primeira FECOMINGE deve reunir cerca de 80 empresas. O presidente da CIGIP afirma que a feira surge com o objetivo de fomentar a economia de Rondônia. Ela é voltada para o comércio e para a indústria de Paraná e região estarem expondo seus produtos à visitação. Uma equipe está responsável pela venda dos estandes, onde associados e não associados de todo o estado poderão expor. Seguramente empresários de outros municípios virão, isso já está confirmado. Os estandes estão praticamente todos vendidos. A aceitação do evento foi sensacional, estamos muito felizes. O horário previsto é das 16h às 22h, no período de 7h a 10h de maio. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas passem pelo ginásio de esporte Gerivaldão durante os quatro dias do evento. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas passem pelo ginásio de esporte Gerivaldão durante os quatro dias do evento.